DJ e o Wizard, o bruxo da Zanquerica Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p*** Vem com DJ e NPSS que ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard, que ele é mó piranha Ele te bota, soca, soca, sem nem ter preocupação Ele te bota, soca, 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 soca Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Ele te bota, soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Ele te bota, soca, 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 soca Sem nem ter preocupação E nem o Wizard, o bruxo da Zanquerica Se quiser tocar toque, se quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p*** Ele te bota, soca, 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 sem nem ter preocupação Ele te bota, soca, soca, soca